Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá da sequência aí na nossa unidade 4, no Livrinho de Artes. Um conteúdo muito interessante, muito legal, ok? Vocês aí, nós vamos aprender aí um pouco mais sobre as memórias, as memórias das músicas, musicais, né? O que é que vocês, nós vamos ver nesse conteúdo aí, nessa unidade? Vocês vão conhecer um pouco mais das músicas antigas, como, onde que eram tocados, porque hoje tá tudo muito moderno, né? Mas vocês tão vendo aí a vovó e o vovô, a vovó ouvindo música na famosa vitrola, né? Que era antigamente, tá voltando de novo, porque tem muita gente que gosta do disco de vinil, não é mais, tem o pendrive que vocês já gravam as músicas, escutam, né? Mas tinha o disco de vinil, é um capítulo, assim, muito, uma unidade muito interessante pra vocês conhecerem como é que eram tocados as músicas, né? Então, até ter um menininho aí sentado, ouvindo, né? O vovô sentado com a vovó, né? Então, como sempre, crianças, tem as perguntinhas aí logo abaixo pra vocês estarem respondendo no livro, né? Coloquem a letrinha aí pequenininha, se couber, são perguntas que têm a ver com o desenho, tá ok? Vocês vão analisar, ler as perguntinhas, e lá, a primeira aí, é o dos primeiros passos. O que essas pessoas estão fazendo? O que que essa família está fazendo aí, né? A vovó em pé, o vovô, vocês vão falar com a palavrinha de vocês o que que essa cena aí está acontecendo. Vamos lá, esse capítulo, essa unidade 4, ela é muito pequenininha, curtinha, então a tia já vai dar ela, nós vamos, vocês vão estar fazendo ela toda. Também por causa da leitura, que tem muita coisa aí. Mas prestem bastante atenção no tipo, como era o disco de vinil, a fita cassete, como eram as vitrolas, como é que funcionavam as vitrolas, os festivais que tinham em rádios, né? Os cantores aí, tá tudo explicando, os sons do passado, prazer em conhecê-lo, fazendo arte, tem as perguntinhas aí, tem sim, pode responder no caderninho, no próprio livro, ok? Isso até a página 31. Na página 32, já tem as recordações musicais, né? Nós aí, vocês vão ver na 32, as recordações musicais, as crianças aí, tem o quer saber mais, né? Então, é muita leitura, gente, é muita leitura, então, assim, mas é o que vocês tiverem dúvida, pode estar pedindo a tia, tá? Aí já vem a atividade, eu falei pra vocês que o capítulo é curtinho, mas as atividades podem, são, o capítulo é curtinho, mas com poucas atividades, e mais é leitura, porque é pra vocês conhecerem, estar lendo, comparando como é que eram os sons, as músicas, como é que eram tocadas, ok? Pra vocês terem um pouco de conhecimento, dúvidas, pode me chamar, que eu explico também. Em arte em casa, vocês vão ler direitinho os conteúdos, e responder as perguntinhas, né? De o que que estão pedindo, sempre tem a ver com o tema, com o texto, que tá logo antes, pra vocês estarem respondendo. Né? Tem a outra atividade, e assim, a gente vai finalizando, com a página 34, e na última folha, que não é página 35, porque não tem aí, tem esse espaço aí, né? Vocês vão utilizar esse espaço, e vão representar, o que que é o representar? Vocês vão fazer um desenho, do que que você aprendeu, nesse bimestre todinho aí, de todos, lá no início, de tipos de, do autorretrato, das fotografias, que vocês tiveram que comparar, você entendeu? As fotos de vocês, fazer o desenho de vocês, mais cheinhos, de formas arredondadas, vocês vão fazer um apanhado geral, tá? De todos os capítulos, lá do primeiro capítulo, e vão fazer um desenho aí. Se preferirem, acharem mais fácil, e eu acho que sim, vocês podem fazer o seguinte, escolhe uma unidade, que já foi estudada até agora, escolham uma unidade, e pode representar o desenho aí, se quiser. Se quiser fazer das quatro unidades, pode fazer, mas se quiser falar assim, ah, eu gostei, das formas arredondadas, então vocês façam os desenhos, os gatinhos gordinhos, os cachorrinhos, passarinhos, igual a Tia já explicou pra vocês, tá ok? Então, pode escolher também, tá? Ó, um super beijo pra vocês, até o nosso encontro, ok? Fiquem com Deus!